Essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul. Eu trago pra vocês hoje um episódio filler, fora do contexto de Tokyo Ghoul. Caso vocês tenham ideia pra episódio de Tokyo Ghoul, deixem nos comentários que eu vou estar lendo. A mais criativa eu vou estar tentando refazer aqui no Minecraft. Só lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul, e pela limitação do Minecraft não há possibilidade de estar fazendo 100% igual ao anime. Muitas cenas e lutas são criadas por mim mesmo. Bom vídeo. Ai, já resolvi tudo, já entreguei a casa onde eu morava, peguei umas coisas. Hum, agora eu preciso voltar pra Oguiri. Na verdade eu preciso resolver algumas coisas. Eu vou falar a verdade pra você, eu tô meio que saudade daquele pessoal do Taeku, viu? Mas enfim, eu preciso continuar a fazer o que eu devo fazer. Porque eu preciso dar um fim nessa guerra entre Ghoul e CCG. Na real eu tô fazendo tudo isso pra proteger todo mundo. A Toca, a Hinam... Proteger todo mundo, porque... A ideologia da Oguiri não é errada. Na verdade, quem são errados é a CCG. E eles que fazem todas essas coisas. Mas, enfim... Enfim, agora eu preciso voltar pra lá porque... Ai, ai, eu tô cansado. Eu já fiz o que eu devia fazer aqui. E eu tenho que... Ih, olha lá. Uma Toca. O que ela tá fazendo aqui, olhando atrás? Hum, acho que ela deitou de vez. Vou dar um susto nela. E... Bu! Que isso? Meu Deus, é só você. Que isso? Guarda esses... Nossa! Já chegou mostrando a... Por quê? Hum? Por que que tu me deu um susto? Porque eu vi você lá, olhando assim, plantado aqui pra frente. Ai eu pensei, nossa, Toca doido da cabeça. Acho que esqueceu de... Sei lá. Não, eu não dei a ideia da cabeça. Como não? Eu te dei um tapa e você já armou suas cagunhas? Qual? Que isso? Sim, óbvio. Óbvio, por quê? E eu, hein? Não é? Proteção. Proteção. Eu tenho que me proteger também, né? Eu quiser me matar de dor no coração aqui agora. Hum. E esse lugar aqui é me familiar. É aquele parque aquático que a gente vê aquela vez que tu quase me matou. É, você falou que sabia nadar? Mas eu sei nadar. É, eu vi. Ele foi reformado. Eu percebi que ele foi reformado. É, sei muito bem que você sabe nadar mesmo. Sei, sim. Quase morreu afogado. Olha só. Eu vou subir lá no trampolim e vou pular do último andar. E eu não vou te salvar de você bem não, hein? Eu só tô com essa peça de roubo aqui. Vou pular, tá bom? Tá me vendo? Eu acho que eu tô te vendo. Eu vou ser caindo aí. Tá, eu vou pular. Ih! Pulei. Não é só? Aprendeu a nadar. Que bonito. Que bonito aí. Não! Eu falei que só tinha... Vingança por aquela vez. Me ajuda. Me ajuda. Ah, eu só tinha esse pé de roupa. Cuidado. Tá muito embora. Vai cair de novo. Agora... Ah. Agora eu preciso me secar. Deve ter alguma toalha lá em cima. Deve ter alguma toalha lá em cima. Não quer que não. Seu parque tá fechado, eu acho. É verdade. A gente invadiu. Então, o que custa procurar? Não sei se você se percebeu, mas... Tem uma indústria de eletricidade na frente do negócio de piscina. Bizarro. Isso é muito bizarro. Imagina se... Alguma coisa de eletricidade daquela empresa cai aqui com esse teto de vidro. Ih! Todo mundo quer nada, amor. Vira torradinho. Fica todo mundo torradinho. Agora eu tô aqui enxercado. Viu? Podia ter morrido. Ah! Não podia, não. Hum. Claro que podia, sim. Eu sei. Não importa esse lugar. Vamos. Se você pulasse na água também, você ia morrer ali outro lado? Hum. Não. Ah, mas o que que você tá fazendo pra cá? Eu tava andando por aí. Eita. Eu tava andando por aí, lembrando, sim. E o quê? Fala mais alto. Lembrando. Lembrando. Ah, tá. O que é que tá cochichando? Lembrando o quê? Não, não tô cochichando. Lembrando daquele dia que a gente foi no parque de diversões. Ah. E depois a gente veio aqui. Ficou mó legal. Sim. Ei! Hum? Tu tá indo embora. Tô. É, eu já te expliquei aquela vez. Tô indo embora. Mas, tu tinha prometido que ia me levar no parque de novo. E o barco vai abrir semana que vem? Eu acho que vai ter que ficar pra próxima. Não pode ficar pra próxima? Tá. Se tiver próxima, né? Meu Deus, Tô. Meu Deus. Eu achei que você nem tinha gostado. Você sabe que eu gostei. Tá bom, então... Não, nem no carro ao céu. Não é mesmo? Você quer ir no carro ao céu, né? É. Ah, tá bom. Semana que vem eu te levo. Obrigado. Eu lembrar também, né? Tem que me lembrar. Eu não sei. Apesar que agora eu não sei como vai ser falado. Eu tenho coisas pra ser feita. Eu tenho muitas coisas pra ser feita. Mas eu acho que eu tenho que ir embora. Tipo, muita coisa. Fica mais um pouquinho. Vamos conversar. Como que tá o pessoal lá do Danteco? Tá bem. Estão tristes também. Vem pra cá. Por quê? Por que tu tá indo embora? Porque todo mundo gostava de ti. Principalmente eu. Claro que você gostava de mim. Você gostava de me maltratar. Isso sim que você gostava de fazer. Era a minha forma de mostrar que eu te amava. Você chamava aquilo de amor? Todo dia você... Me cingava. Me batia. Brigava comigo quando eu quebrava alguma coisa. Desculpa. É a primeira vez que eu amei uma pessoa. Tá bom, toca. Mas tá na hora de eu ir. Porque eu tenho que ir. Não. Que isso, toca? Para. Tô brava. Por quê? Para com isso. Alguém vai ver. Ai. Ninguém vai ver. Como não? Meu Deus, você tá doida. Por que você tá me batendo? Porque sim. Porque eu tô brava. Por que você tá brava? Porque tu vai embora. Ué, eu não tenho que ir embora. Meu Deus, ai. Para com isso. Você tá doida. Não. Chega. O que foi, toca? Tu sabe. Eu não sei. Eu sei que você tá doida da cabeça. Tu acabou de me agredir. Sim. Tu sabe. É, você tá louca da cabeça. Eu sei que você tá. É, pirutinha da cabeça. Acabando, tá. Você acabou de me bater aqui. Porque eu falei que eu tô indo embora. Uhum. Eu já tinha te explicado. Eu tenho coisa pra fazer na Alguide. Por que você não se ajuntar a Alguide, então? Porque eu não concordo. Então. Então não é culpa nossa. Eu entrei lá porque eu preciso... Fazer uma coisa. Que eu acho que é certo. Tá bom. Porque gols e humanos... Não se dão certo. Essa é a realidade. Eu não quero mais viver... Toqueado e... Andar só a noite e... Ter medo da própria sombra. Eu não vivo assim. Você não entende muito bem as coisas, toca. Mas eu... Tá na hora de oer. Eu acho melhor eu te deixar também. Eu preciso oer, então. Não tem mais nada a dizer. Eu te amo. O que? Peraí, toca. O que você falou? Nada, nada. Oxe. Então tá bom. Pensei que você tinha falado alguma coisa. Eu falei que eu te amo. Eu também te amo, sua boba. Não esse tipo de amor. Então você tá falando palavras que eu não consigo compreender. Será que você dá pra me explicar? Eu queria namorar com você. Tá, agora sim eu não entendi mais nada. Que? Eu acho melhor eu te deixar aí. Sim. Você quer namorar comigo? Ah, vamos fazer assim. Tá uma confusão danada. Eu já não sei mais quem eu sou. Mas eu sei que eu gosto de você. No dia do parque, se tudo ocorrer certo, nós vê isso. Porque tem muita coisa que eu devo pensar ainda. Eu também gosto de você, toca. Agora eu acho que eu tenho que te deixar aí. É.